E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! O pior desafio é deitar minha cabeça com a mente tranquila. Se você não entendeu, perdeu o meu travesseiro. Enquanto isso eu te mato parceiro e faço a batalha virar um salseiro. Se você não entende o que eu falo, na verdade você não é verdadeiro. Eu vou chamando no bigode, matando o bigão e descansa de parte sombreiro. Então pode chamar a fila no bigode, porque o Big Mike vai fazer a parte. Você falando que é difícil, a consciência tranquila, isso daí é a arte. Faz independente mano, Big Mike não foge no combate. Não fica a consciência tranquila, é sempre um desafio pra aqueles que não tem caráter. Eu venho, me olho no engelho, tenho orgulho do que eu vejo. Sinceramente, cê sabe ganhar a batalha, é meu desejo. Alecrim nasceu no campo, cc semeado, essa rima é estagiária. Eu nasci semeado no roteiro, tua mulher preta que vai ser milionária. Cala a boca e me acompanhe, agora vai tomar banho. A sua mãe vai ser rica e a minha também, o alec dourado possui uma mãe. Então agora calma, cê só olha pro seu próprio amiguito. Na verdade pra isso eu nem ligo, o universo não gira em todos esse teu pico. É, realmente não é do meu, nem do seu, nem de vários artistas. Mas se eu não ligasse para o Big Mike, quem ia ligar para mim? A pirata cinta, você não escuta o grito do microfone. O universo sempre vai girar na barriga daquele que ainda sente fome. Quando sente fome, então todo o universo gira. Na verdade, meu parceiro, se você vira, você atira. Quem vai ligar pra você, pode deixar. Doas cartas no baralho. Alô, Big Mike? Cê é meu amigo, mas ontem você apoiou pra caralho. Alô, Big Mike? Ontem você apoiou pra caralho. Vem conta a mim, tem caixa perdida. Se eu não tô dormindo, eu tô no trabalho. Então se liga, cê não entende, cê tá errado. Ligação comigo tá perdida. Desculpa, parceiro, não tô desocupado. Não reclama que ninguém te liga. Se você quer engenhar sua barriga. Na verdade, a minha audição é como um verbo chamado no briga. Se você não entende o que eu falo, eu te falo, mano, que cê não aguenta. Eu fiz só parar de conversar, eu sou ligação, meu nome é 9090. O teu nome é 9090, a nobriga te representa. Porque no fim das contas é um parasita que vive daquilo que nós alimenta. Então se liga, meu mano, que a batalha é o que eu te dizer. Você é 9090, vai lá pro SK, eu ainda ganho de você. Tá do mal, por isso tá treinando, eu tô batendo. Deixa o meu pé, essa batida, meu mano, tá só tuando, você sabe o que tá escrevendo. Olha como que eu vim te matando, eu tô com estrela verde, você sabe quem é tuão. Aqui em cima é um tapete em estrela verde, vai na casa. Mas se chama Samuel, John, por isso na você tá tirando. Você sabe que tá noção, tá na mira do meu rique. John, por isso na você tá tentando. Sebe que é que você é patife, você pode ser o Samuel. Não é você até sabedoria, por isso você é pelo. Se nem é Samuel, promete é Sansão. Vamos arrancar a força que vê no seu cabelo. Quanto ver se você quer? Sabe, eu digo pra vocês, que essa bando é mané. Verso, você manda cinco, ou seis, ou sete. Só que eu sou comum, fui só tipo lodon. Eu bato no 7, bato no 14, tenta de novo, toma 21 Seu cunha safara, você me prepara Por isso, mano, que eu faço minha tri Deixa boela, mas coloca a dente Já que também seja, me vem cair, né? E eu atrofelo, já que não bato, eu sempre acelero Assimilou e para eu botar toda a margem, tá ligado? Mas não é isso não, mano, você tá temendo Você sempre tá jatando, mas o polícia vai ter rueda Até porque tu tá louvando, mas você tá aí Quero que eu vou subir, vou fazer com a queda Por isso, mano, que eu tô atirando Olha como eu faço, isso é mais ideia Até porque, mano, você não compensa Então, você pode me botar Faça um instante mais alta Sabe que eu digo de novo Porque eu vou batalhar com o Samuel Eu acho que vai ser seu papel mais valioso Caramba, tu na frase Caramba, se dá pra frase, eu tenho O efeito do Pedro Molito Sem bota, se eu tenho tempo Eu tô até o mais valioso Sendo nesse baixo, eu já tenho isso hoje Pega o troféu, eu boto na estante O campo do Samuel, só vai pra baixo do poço Por isso, mano, que eu tô atirando Olha como eu faço, nesse baixo, tô na linha Até porque, mano, me arrima Feita esses faróis Então, eu tinha uma pisadinha Você pode matar a pisadinha? Não, mano, eu acho que não Quem pisa a foto quando tá nesse barco E acaba pisando o foco no cachorro Eu faço mão na situação Sabe que é o dia inteiro Se eu tô no seu bolso, eu tô aqui no dinheiro Eu tô no seu bolso, eu tô no meu coração Eu tô no meu coração Eu tô no meu coração Eu sabia como é que eu já chego Nesse quarto, por isso, o seu semelho Eu fiz no topo, ele é estorbo Eu fiz esporte, mas no corpo dele Então, eu tô entendendo a questão Olha o que eu faço Esse é o momento Sabe que tá aqui Eu tô batendo Tô começando com o cepão, com esse vento Não, o meu coração é horrível Eu digo que falta nível Pinta no campo que eu tô pegante Eu nunca fui visto mais tão necessível Pão, pão, hoje você cai Por isso tá na minha mão Já que você pode até tentar Como assim? O jardim vai cair? Você sabe que agora é cuzão Sabe porquê que ele falou que eu vou cair? Porque eu não tenho inveja quando o progresso é do irmão João! O que você tá atirando? Sabe que agora tá mostrando? Na verdade, mano, ele quer sustentar essas escadas Mas o seu nariz, seu reptile rebel Você taca queixando, sabe? A rima é barata Não tem sangue de barata É claro que eu quero ser igual o jardim O meu sonho é tomar saca Que nem você tá tomando aqui na minha frente Então você vai vestir seu dente Que eu tenho capito e vou tirar a frente 3, 2, 1, what the what the well Completa na hora, porque eu sei que você É essa uma coisa criativa Você não consegue criar uma na hora, parceiro, nem tem esse bato comigo Então, agora eu vi que você Apelou com seu amigo Junta com ele e bota aqui contra mim e você tá fundindo Depois eu não falo nada E no final o palmecer só deu uma fada Porra, esse o what the well é legalzinho Mas eu prefiro mais falar que eu sou o Johnny Só caminho E não perdi a graça Você é só o caminho E vai bater sua cara Fugê parceiro, respeita a batida Nas ruas de SPL, só o caminho Drogo, a rua sem saída Eu não mereci uma Então rua sem saída Sabe que nós se acostuma Quando namorou nós se acostuma Se a rua não tiver saída Na bicuda nós faz uma Então vai de sair andando Porque agora tá pequeno Somente eu tô mapeando Procuro uma viela, um beco Então se esconde Ou entra pro bueiro Porque a rima eu tenho a ponte Tem a voz que se afogou Sabe meu mano que no freestyle se empolgou E não adianta você nem tentar Porque se a rima for água Eu sou um top e ia manchar Eu ia manchar Não me levar a mal Parceiro sem maldade Agora eu arranco sua alma Nós chega tranquilão Ganha neta Nós não te caipa Entrou fanático E arrependo alfa Não é gato sabe como é que é É porque eu tenho cara de colher E a minha rima é muito louca O seu azar é que essa batalha Você deu sopa Engraçado e mais diferente Ficou tentando botar a máscara Que nem um deficiente Me perguntou Tem um modo salva-vida pra mim Com meu dente? É zero! É zero! É zero! É zero! É zero! Quem começa é a Jornalice Eu começo, eu começo Vou recorrer pra mim Aê Deixa cair não Fale do barulho Alô! 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 Mas criança primeiro vai menino Primeiro vai quem tem bicho Menos quem tem estilo Mas primeiro de tudo vai quem tem mais de 300 quilos Não é mentira, não é real Não existe aceito preferencial Você ficou no primeiro banco, meu parceiro Que o piloto falou Quem for mais feio morre primeiro E se é mentira sua Tá ligado que você não é nenhum mestre Você que foi na frente Mas caso o avião batente Seu peso serviu de efecto O Airbag sou eu O avião se empapidou Agora vocês entenderam como a cara entrou Mas feio morre primeiro em ser eterno Falou que você morrer primeiro Você é o primeiro a escutar o capeta do inferno Você falou primeiro morrer mais feio Você não vai primeiro porque senão o inferno vai ficar cheio Ah, deixa eu falar pra você Como é que é a agenda Seu pedido se vai guardar o capeta De novo você reparando o efeito de homem Eu já falei, Johnny Tava inveja, pus silicone Enquanto você chegou no inferno Foi uma aparição O capeta foi embora Sob nova direção